Estou seguindo Atrás não volto, não volto não Se me deixarem meus pais e amigos Se me cercarem muitos perigos Se me deixarem meus pais e amigos Atrás não volto, não volto não Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Deste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás não volto, não volto não Atrás não volto, não volto não